First Blood First Blood First Blood First Blood Eles me chamam de rei nessas ruas Ela derrubra filho da humildade Igual mano de lá que eu mantenho a conduta Jovem negro, filho de mãe negra Não posso perder pra esse filho da puta Agora todos me oferecem a janta Quero o troféu, mas não fizeram a ruta Por aqui nada foi fácil Meu mãe nem só querer se reintegrar Como boa expressão diária Sem suporte ele vou demonstrar Eu confesso é tão difícil pensar no progresso Quando o negro ou o vaso Vida ensina muito onde nós crescemos Carrociar meu material de idade Meu pai me disse que trabalho é dobrado Segui o conselho dentro do meu salário Ódio puro dos pofardados Eles querem que eu seja o meu primário Lembro quando eu nem era mortado Hoje em dia até brigo pra ser meu empresário Vinte e dois anos a dia não é louvário Seu patrocinando só marca o horário Sua vitória jamais é o contrário Em mim perde a morte da lama Eu virei o orgulho da boca do mar Agora todos conhecem o pai Sociedade fudeu o meu testigo Se eu falo que eu fico, eu disse que eu me acho Contrário a toda estatística e se achou Meu nome de Picasso Correndo atrás desde cedo Tanto de mim